Olá! Começa agora com muita cor, alegria e criatividade na sua televisão. Programa Arte Brasil, seja muito bem-vindo, viu? Hoje no programa você vai aprender uma pintura abstrata em tela utilizando espátulas. Olha só que pintura maravilhosa, muito fácil para você que nunca pintou tela, vai conseguir fazer. E quem vai ensinar passo a passo é Ana Maria Guimarães. Tudo bem, Aninha? Tudo ótimo e vocês? Eu adorei essa proposta, porque é fácil, quem não pintava em tela vai conseguir pintar. Com certeza, hoje quem assistir a aula vai fazer uma exposição no final do ano. Olha que maravilha, hein? E nós vamos trabalhar aqui uma técnica de pintura abstrata, não é isso? Isso. Utilizando espátulas. Exato. Tem as opções com espátula, que é a nossa aula, e eu vou dar uma dica também com pincel. Mas o show vai ser de espátulas. Que faz parte do lançamento da Condor, não? Sim, são cores vibrantes, diferentes, para encantar o nosso ateliê. Eu acho que cor é tudo, e quem pinta trabalha com as cores. E a gente fez essa opção aí do roxo, do amarelo, do pink, do rosa, pink, e na linha toda de acessórios. Aninha, antes da gente continuar, começar, na verdade, a nossa aula aqui, nós vamos mostrar uma matéria que eu gravei com você lá na Mega Artesanal. Foi bom demais, não? Ai, coisa boa, ver vocês tão pertinho. É bom, não? Esse contato com o público. Lá na Mega a gente vai mostrar o sucesso que foi o stand da Condor e também vários lançamentos. Preste atenção nessa matéria. Mega Artesanal 2011, sempre com muitas novidades para você. E eu estou aqui no stand da Condor Pincéis. E olha só, quem não poderia ficar de fora dessa festa, Ana Maria Guimarães. Aninha, eu estou sabendo que tem novidade da Condor. É, a gente toda Mega tem uma novidade, tá? A novidade dessa Mega é um foco nos acessórios. Cores novas, para que a gente tenha o nosso ateliê bem colorido, bem com alto astral, bem alegre. Para combinar com artesanato, né? Isso. E também nós temos a espátula dentada, que é uma espátula que a gente usa muito para a textura. Que eu até vou demonstrar aqui hoje. Ah, por favor, então. Vamos ver. Olha só, seguindo essas cores maravilhosas, hein? Toda a linha agora com essas cores. Toda a linha com a cor amarela, a cor roxa e a cor pink. Esse rosa que as meninas adoram, né? Essa ideia é vocês fazerem até um border de parede. E eu estava brincando aqui com as minhas amigas, que vêm do Brasil todo. Tão gostoso esse carinho, né? Nossa, chegou a chorar, gente. Sabe o que a gente estava falando e uma falou assim, Ah, que legal, vou esconder a rachadura da minha aquarede. É verdade, olha aí que ideia bacana. Porque dá para fazer o border, dá para fazer falsa fresco. Vamos fazer um falsa fresco? Vamos ver, então. Tá aqui, passei a pasta de modelagem, textura acrílica. Vocês podem usar um rolinho de textura para fazer um trabalho de textura crespa. Pode isolar com fita adesiva para determinar a área. Aqui. E agora vem a emoção da nossa espátula, que é a espátula dentada. Olha só, gente, flexível. Aí dá para a gente fazer uns efeitos. Para trabalhar em superfícies que não são retas, né? Redondas, arredondadas. Sim. E outra, as espátulas muito rígidas, conforme você trabalha ela, se a superfície for flexível como a tela, ela não vai acompanhar a superfície. Então, olha só que gostoso, gente. Olha que coisa gostosa de fazer. Nossa, que efeito, hein? Olha que efeito, gente. Lindo, né? Vocês podem usar também texturas coloridas, tá? E para que isso tenha mais encanto, eu vou fazer aqui rapidinho um falsa fresco. Você está usando um pincel de cabo rosa também, né? E tirando, ó, estou colocando, vou voltar, colocando verde, puxa, volta, puxa. E a gente pode fazer movimentos, tá? E pode trabalhar folhas. Olha só que gostoso. Vem. Viram só que encanto? Esta é a Ana Maria Guimarães. E não é porque ela está na minha presença aqui, não, mas encanta a todos, viu, Ana? Obrigada. E foi uma sugestão também de pintura em tela, não? Também, você viu? Eu nem sabia que a gente ia passar isso hoje. Olha só que legal, gente. A gente fica meio envergonhada, né? Bom, então... Que gostoso. Tenho certeza que vocês aí de casa adoraram essa dica que a Ana trouxe lá na Mega Artesanal, que a Condor fez um grande sucesso com os lançamentos. Agora sim, vamos para a nossa aula, que é essa pintura abstrata. E o interessante da pintura abstrata, Aninha, é a pessoa ter a impressão, visualização, o que ela sente ao visualizar aquela pintura, não? Olha só, gente, vocês podem fotografar uma paisagem, vocês podem fazer abstrato lírico, que seria se sonhar ou interpretar, e pode fazer abstrato referencial também, né? Ou geométrico, que é o que nós vamos fazer hoje. Então, a gente começa e a gente pode até ir falando dessas opções do abstrato. Certo. Que é uma aula bem interessante, bem legal para a gente conduzir, né? Você de casa, visualizando esta tela aqui, esta pintura, já imagine aí o que você visualiza, qual a impressão que você tem desta pintura, já já nós vamos revelar a referência que a Ana Maria fez. É, vamos ver primeiro a abstração, não é isso? Certo. E aí a gente tem uma abstração e tem que ter um referencial. Eu já tenho referencial, então eu estou montando aqui as formas do meu referencial. Então, eu acho legal vocês olharem aqui o trabalho finalizado, tá? Para vocês entenderem o que vai ser a aula. Aqui é o trabalho finalizado, abstraído. E essa abstração, vocês podem não entender bem o que está acontecendo aí. O que é o azul, o que é o violeta, o verde. Mas a gente vai mostrar agora para vocês a imagem do referencial desse abstrato. Tá aí. Olha só, uma paisagem. Uma paisagem, nós temos o fundo azul, nós temos um triângulo ali em violeta, temos o verde e temos o branco e o amarelo. Certo. Eu dividi os planos, Rogério, eu vou colocar aqui na tela, como que foi feita a divisão dos planos. Tá. No caso de vocês usarem a fita crepe, vou mostrar aqui um pedacinho. Nós vamos fazer o abstrato geométrico. Então, eu vou usar a fita reta. Tá. Para a divisão dos planos que a gente vai falando na medida que vai fazendo. Mas, se vocês quiserem fazer com aquele efeito irregular, vocês podem rasgar a fita. Rasga e vai fazendo as divisões com a fita rasgadinha, como está aqui. Que é essa proposta da peça pronta aqui, essa pintura pronta. Certo? Aí, aqui já está a nossa tela. Olha lá, com as divisões já a partir daquela referência. Isso. Já dividimos a... Essa é um abstrato geométrico, já dividimos os planos e já vamos começar a colorir. Vamos, então. Vamos lá. Você vai utilizar aí a espátula. E que tinta que você utiliza? Eu vou trabalhar com a tinta acrílica para a tela, que ela é mais espessa. Ela é mais volumosa. Mas, vocês podem trabalhar com acrílica decorativa ou outras. Tá? Escolham as cores daquilo que vocês querem abstrair. Tá. Olhem a figura. Ou, então, fotografa, né? Sai, vai lá, vai passear, vai no campo, faz uma foto. Observe ao redor, porque, às vezes, a gente deixa passar. Belas paisagens, não? De viagens. Ou até mesmo do dia a dia. Para você ver, né? Às vezes, a gente vê num calendário e, de repente, você está na estrada, olha de lado, que coisa linda. Uhum. Né? Estou aqui no meu Brasil, estou vendo coisas maravilhosas. É verdade. Qual que é o sentido para trabalhar com espátula, Alinha? No momento, eu estou preenchendo, fazendo o preenchimento com o fundo azul, com movimentos aleatórios. Tá. Eu estou interpretando aqui, abstraindo o plano azul. Certo. Que é o fundo do céu. Estou colocando a tinta, invadindo a fita, subindo na fita, na fita crepe, e fazendo movimentos aleatórios, tá? E agora, eu vou para o branco para fazer a mescla. E assim, eu vou fazer em toda, em todos os planos. Eu vou adiantar um pouquinho os planos para a gente ver a nossa tela prontinha. E da mesma forma do outro lado, certo? Isso. Então, Alinha, vamos fazer o seguinte, olha. Enquanto você vai fazendo essa parte aí, finalizando este nosso céu, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Ana Maria Guimarães aqui, com pintura abstrata. Não mude canal, eu estou te esperando, hein? E já estamos de volta com o programa Arte Brasil aqui pelo Canal Rural. Hoje, Ana Maria Guimarães com uma pintura abstrata, super fácil em tela, que você vai poder fazer aí na sua casa, viu? Agora, preste atenção, você vai conhecer agora a Sky Livre. Olha, a Sky Livre é a parabólica da Sky e está um grande sucesso. E sabe por quê? Existem muitas parabólicas por aí, não é verdade? Mas uma que pega com som e imagem 100% digital em qualquer lugar do Brasil e com tantas evoluções tecnológicas, só mesmo a Sky Livre, a parabólica digital da Sky. Presta atenção, são 43 canais com imagem e som digitais, incluindo 14 estações de rádio exclusivas para quem tem Sky Livre. E o cliente Sky, além de contar com guia de programação na sua tela, tem ainda um canal de interatividade com jogos exclusivos. E tudo isso sem chuvisco, imagem distorcida ou aquele terrível chiado, viu gente? A parabólica digital e decoder da Sky são compactos e modernos. Quer mais? Ela pode ser sua a partir de R$ 339,00 e você pode pagar em até 4 vezes. Olha só que facilidade, viu? E o melhor, sem mensalidade. Sky Livre tem muito mais para oferecer. Não esperem mais, hein? Ligue agora para o telefone que está aparecendo aí no seu vídeo e solicite já Sky Livre. Olha só, R$ 4.004,28,90. Vou repetir o telefone para você anotar, hein? R$ 4.004,28,90. Ou procure um revendedor Sky Livre mais perto de você. Não perca a chance de ter um Sky aí na sua casa para você curtir com a família inteira. Ô, coisa boa, né? Sky Livre, a hora é agora. Vamos continuar, então, o Arte Brasil aqui com Ana Maria Guimarães e essa pintura abstrata. Aninha, antes da gente ir para o intervalo, você já fez aí o céu, não? Isso. Agora nós já vamos para a montanha. Exato. Lembrando que eu estou fazendo aqui o abstrato geométrico. Isolando os planos com a fita crepe. E estou usando as espátulas da Condor, a 541, 542, 543 e 544. São 12 formatos no total, mas vocês podem começar com esses quatro formatos, que são os básicos, para poder fazer o seu abstrato exclusivo. Eu voltei agora aqui com a espátula 543, que é menor, vocês notaram? Com a cor branca e eu estou dando uma iluminada na parte de cima da nossa montanha. Para nós é uma montanha, mas veja, enquanto a gente não tinha mostrado o nosso referencial, vocês estavam vendo uma figura abstrata. E vocês nunca vão esquecer, vou colocar agora, o referencial. Mesmo que vocês vendam sua obra, que alguém leve, ou que vocês deem de presente, vocês vão sempre lembrar que aquele abstrato foi de um referencial. E podem também criar outros. Eu não sei se a gente já mostrou, mas da mesma imagem nós criamos seis abstrações, não foi? É verdade, nós temos aqui algumas telas que a Ana já produziu. Olha que interessante isso, para mostrar para vocês aí de casa, que vocês não precisam ter várias figuras referenciais. Apenas uma já é suficiente para criar essas duas que vocês acabaram de ver. E tem mais aqui também, com outras técnicas que você também pode fazer aí essa pintura abstrata. Né, Ana? Isso. Agora, Ana, como que é a pressão, a posição da mão aí com a espátula? Isso é importante. É, eu vou usar aqui a espátula 543 para fazer a nossa área em branco. Tá. É, a espátula, gente, ela começou a ser utilizada, nem foi por um artista normal. Foi um artista que ele começou a ter alguns problemas de saúde, tem um tremor nas mãos, sabe? Ah, é? Verdade. Então, ele tinha dificuldade, às vezes, de traço. E ele descobriu que com a espátula ele conseguia fazer o mesmo efeito daquilo que ele queria e como se fosse com as próprias mãos. Olha só! E é claro, gente, que a gente tem espátulas, quando tem 12 formatos, vocês vão escolhendo. Eu tô montando aqui, vocês vão escolhendo losango, vão... o... o gota. E cada uma, cada um dos formatos vai dar um efeito. Aqui a cor verde que eu estou preenchendo. Eu vou trocar aqui de espátula, pra vocês perceberem. Agora, a 544. Olha só. Então, ela faz montinhos. Aqui, efeitos diferenciados. E se vocês usarem uma mais reta, que é a 542, ela vai dar até movimentos de traço, se vocês quiserem trabalhar, tá? E no final aqui, eu vou usar a impressão maior, que é a área em amarelo. Eu pego a espátula, a tinta. Sempre que eu cair com a tinta, eu vou pro meio da tela. É mais fácil pra vocês, depois, distribuírem pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo, pra não haver acúmulo nos cantos. Que vai ficar difícil de a gente se amontoar muita tinta aqui, difícil de espalhar. Pode borrar os cantinhos. Aqui vem. Então, eu pego aqui do meio e coloco a tinta e vou puxando. Esse é um tom de amarelo ouro, ou vocês podem usar o cádimo, o indiano, e vai passando. Não tenho que errar, né, Rogério? Olha só que gostoso. Você comentou dos vários formatos das espátulas. Eu quero aproveitar e passar o site da Condo, porque lá vocês podem conferir os diversos formatos de espátulas e também conhecer os maravilhosos pincéis. E acessando o site da Condo, você também tem a lista de cursos, de workshops da Ana Maria Guimarães e também toda a equipe Condo, pincéis, em todo o Brasil, né, Aninha? Sim, a gente vai estar pertinho, em algum lugar aí. É só acessar. www.condo.ind.br E aí, Aninha? Olha só, gente. Dá tempo de a gente tirar a nossa... Dá, dá tempo, sim. Agora é a parte que vai surgir aí a nossa tela, não? Eu vou tirar agora a fita adesiva, a fita crepe, e aí nós vamos também fazer uma comparação com a fita que nós rasgamos. Tá. Por isso que foi legal fazer duas opções hoje. Aí vocês vão acompanhar o efeito rasgado e o efeito geométrico. Tira. Aqui a gente precisa de uma ajudazinha. Segura a tela. Pode deixar que esse aqui eu já vou grudando aqui do lado. Tem mais esse. Aí. Posso soltar também? Pode, é gostoso, né, pro chapita. É, olha lá, ó. Olha aí que maravilha. É, muito bom. Aí. Pronto. Consegui. E aí já está pronta, ó lá, ó. Essa aqui, então, é a proposta da figura geométrica, certo? E essa aqui é a proposta com a fita crepe rasgada, como você ensinou. Isso. Se vocês quiserem fazer uma composição, veja bem, vocês podem colocar, fazer uma tela mais retangular e colocar uma em cima da outra. Isso dá também uma sensação? Posso te ajudar? Pode, por favor. Aqui, ó. Vamos inverter. Olha que interessante. Olha aí. Uma é reflexo da outra. Olha que maravilha isso, que efeito lindo. Dá, né? Gostei, viu, Aninha? Que bom. E eu quero aproveitar e mostrar pra vocês o kit da vitrine do artesanato de hoje, que vai o DVD aula, onde a Ana Maria traz esta e outras dicas pra você fazer a pintura em tela abstrata, viu? É um DVD aula completo pra você, tá certo? Vai também, olha, neste kit, como a gente já mostrou, o DVD da Ana Maria, com várias outras técnicas e as quatro espátulas da Condor. E presente, duas tintas acrílicas para pintura em tela. Você vai receber tudo isso. Vamos ver se a gente consegue mostrar todos os itens do kit. Olha que maravilha. Você vai receber tudo isso por apenas duas parcelas de R$ 29,90. Só isso, Ana, pra fazer uma tela dessa em casa, hein? Aproveite e compre agora ligando pra vitrine do artesanato no 011-3382-2000 ou www.vitrinedoartesanato.com.br. Tenho certeza que vocês se encantaram com essa aula e vão conseguir fazer esta pintura aí na sua casa. Até eu vou treinar, viu, Aninha? Eu sei que o senhor gostou. Ele tava fazendo aqui escondidinho. Aninha, sempre um grande prazer recebê-la. Obrigada. Em breve vem aí novidades, hein? Opa, adoro novidades. E vocês, olhem, vamos espatular por aí. Beijo, Brasil. Tchau, tchau.